Olá a todos, bem-vindos a mais um Mestre de Camarins, hoje sobre o tema Noivas. A noiva é sem dúvida uma das metas da maquiagem profissional, aquela maquiagem bem feita que destaca o rosto da noiva é muito importante para deixá-la deslumbrante na hora do sim. A troca de energia entre a noiva e o maquiador é extremamente importante, a empatia é fundamental. Hoje nada pode falhar, como vêem as nossas concorrentes já estão em ação. Olá Anastácia, como estás hoje? Muito nervosa? Tudo bem? Um bocadinho. Mais um desafio? Sim, sim. Este é do pormenor, não é? Sim. Este é muito importante. É muito importante. É um dia muito importante. Sim. Vejo, portanto, aqui o teu face chart já com o teu projeto, não é? Sim. Qualquer algo que vamos fazer. Porquê estes tons? Em que é que pensaste? Em que é que baseaste? Queres um face chart mais natural, porque como é a noiva, quero que a noiva fique mais natural, mais, não sei, uma noiva bonita. Quero muito extravagante. Princesa, vamos sempre uma coisa das princesas. Sim, sim, sim. Uma princesa bonita. Está aqui o teu vestido, lindo. Sim, sim. Sim, senhor. Boa sorte. Obrigada. Depois vêm cá ver como é que está a correr. Está bem? Obrigada, obrigada. Até já. Olá, Andréia. Olá. Então, muito nervosa hoje? Não. Vejo aqui o trabalho de pormenor aqui das pestanas já adiantado. Muito bem. Isto hoje é, não é? Sim. Fica tranquilidade. Tem que ser com muita calma, com um sentim, que isto tem muitos problemas. Até porque quando for uma noiva mesmo a sério tem que se transmitir muita tranquilidade nesse dia para a forma ficar nervosa. Muito bem. Em que é que te baseaste aqui nos teus tons? Foi mais umas rosas assim azuladas, arrochadas. Por causa do tom de pele. Exatamente. Por causa do tom de pele, que tem que ser um tom mais frio. Sim, sim. Muitos prateados. Achei que era só o pormenor do batom. Sim. Tem um degradê. Sim, exatamente. Vai ser um pós arrochado e depois vai ao nude. Ok. O vestido. Difícil? Não gosto muito do vestido. Ok. Depois vêm os acessórios também para que fazem parte, para comportar. Sim. Mas a manequim também ajuda imenso. Portanto, isto não é nada complicado, não é? Vá. Boa sorte. Obrigada. Eu sou muito obrigada. E a gestão do vestido. Eu tenho um lugar que eu vou cantar para o vestido. Aí eu vou cantar para quem está a luta. Eu quero cantar. Olá, Cláudia. Como é que está correndo? Como é que está correndo? O trajeto está correndo bem, não é? Trabalhinha de pormenor, não é? Pistanas? Tem que ter mesmo aqui uma concentração. É muito importante. É o dia do casamento. Exatamente, o dia do casamento. O dia do casamento. A noiva tem que estar mesmo. Tem que estar perfeita? O teu face chart está aqui, estás a trabalhar nos tons mais rosas, estás um bocado também a aproveitar o tom da pele dela. Isso, justamente. O que é que tu pensaste? Também tens o vestido, tem um tom luzido meio rosa, não é? Isso, então pensei um pouco no vestido e num ar mais romântico para a minha noiva. A noiva, está nervosa? Pode dar sim? Está aqui na expectativa, não é? Claro, claro que sim, claro que sim, entrega-se nas mãos do seu maquilha. Cláudia, boa sorte, até já. Obrigada, até já. Diana, olá, como estás hoje? Olá, está tudo bem. Mais um desafio? Sim, mais um desafio. Muito nervosa? Não, acho que não. É? Acho que com o passar do tempo nós moramos muito nervosos. Em termos de técnica e tudo mais, este desafio requer muita técnica, mais atenção, mais empatia? Sim, eu acho que requer mais atenção e mais empatia também. Pelo menos numa situação real noiva com a maquilhadora, acho que é uma maquilhagem que requer essa ligação. Estou a gostar dos tons que estás a utilizar. Estás a optar por uns tons assim muito naturais, não é? Sim, sim. Acho que tenho de dar um ar mais natural, mas romântico à noiva. Ok. Acho que tens aqui uma boliça na mão aqui e vai ficar tudo bem, de certeza. Sim. Até já, boa sorte. Obrigada. Muito obrigada. Então, Diana, como é que está a correr? Está a correr bem, sim, acho que estou a gostar do resultado. Sim? Sim, sim. Trabalho mais técnico, não é? Sim, agora estamos a aplicar as pesternas em tufos. Já se começa a perceber, aqui o teu esboço já começa a surgir no rosto. Sim, já está quase finalizado. Exatamente. Pronto, está quase o tempo para terminar. Sim, sim. Sim, estou pronta. Sim? Está tudo controlado. Até já, então. Pois é. Andrea, tudo a correr como programado? Alguma alteração no teu plano inicial? Não, não, não. Porque teve que ser. Porque às vezes essas coisas acontecem. Tem que haver um plano B, muito bem. A ideia inicial que tinhas, está a correr tudo bem? Tiveste que fazer alguma alteração? Não, não, está a correr tudo bem. Estou a usar os cores que, pronto, desde o início quis. Tinhas que tinhas, já pronto. E depois o vestido vai compor aqui ainda mais o quadro. Vai ficar ainda mais bonito. Ok. Estamos com o tempo já a terminar. Estamos prontas? Vamos conseguir? Vamos conseguir. Bom, é isso. Então, até já. Até já. E chegamos ao momento de abrir as portas ao nosso júri. Esta semana, Bárbara Brandel, maquiadora. Melinda Fernandes, representante da Noiva Lusa. E Bruno Vittier, cabeleireiro. Bárbara, qual é a nossa dica esta semana? Hoje vamos falar sobre bases fluídas. Como fazer a base aguentar todo o dia do casamento, não é? Para que a pele se mantenha impecável todo o dia. Vamos optar por uma base leve, fluída, à prova d'água, resistente. E vamos aplicá-la sempre em pequenas camadas. Deixamos secar, podemos ir maquilhando os olhos. Depois voltamos à pele, retocamos mais um bocadinho. E no final, se for preciso, podemos cobrir algumas zonas com o corretor e matificar com um pouco de pó. Pouco. Dessa maneira conseguimos uma pele mais bonita, mais luminosa e que resista todo o dia do casamento e com o calor também. Exatamente. As concorrentes terminaram. O júri observou, analisou e agora vai dar o seu parecer e a respectiva pontuação. Andréia, tiveste sorte com a tua modelo, que tem um tom de pele lindo. A base está fantástica, está perfeita, a pele está luminosa, super bonita. Gosto do batom, acho que os olhos estão expressivos, naturais ao mesmo tempo. Acho que ficou uma noiva lindíssima. E por isso acho que vou dar o meu primeiro 5. Olá, Andréia. Eu gostei muito da sua maquilhagem. Gostei dos olhos. Não o carregava possivelmente tanto no batom por vestir o ser tão romântico. Mas a noiva é linda e gosto do blush, gosto das sombras. Gosto, gosto muito, mas vai ao 4. Está bem? Parabéns, está aqui um excelente trabalho. Gostei muito da sombra, do blush, gostei do batom. Achei muito soft a tua maquilhagem, muito natural. Em que real são os tons que atualizaste no tipo de pele. Dares-te parabéns. Um 4. Muito bem, houve um 5 aí, umas notas muito boas. Então foi o desafio. A pele foi diferente desta vez que a Andréia maquilhou? O que é que sentiu? Não senti muita diferença porque eu até agora sempre maquilhei pessoas mais escurinhas. Sim, sim. Por isso. Mesmo sem outra tonalidade não criou. Não houve diferença. E o tema noivas, o tema romântico, tudo que estava por trás do dia de hoje. Gostei muito. O olhinho a brilhar já. Pronto. Vai ser da Andréia que sai maquiar no seu casamento? Claro. Claro. Então Andréia, continuação de bom trabalho no programa. Vê-nos na próxima semana. Cá estaremos. Para mais um desafio e muita força. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Temos aqui uma princesa da Disney, pronta para casar. A pele está bonita. Eu penso que o tom de base não está 100% afinado com o tom da pele. Mas é algo que não se nota muito, não salta muito à vista. A maquilhagem não é das minhas maquilhagens preferidas. Mas, no entanto, percebo que há quem goste deste estilo, que se enquadra com o vestido. O contorno dos olhos com o preto está melhor do que das outras vezes. Tens vindo a evoluir e isso nota-se. Portanto, no geral, noto evolução. E parabéns por isso. À Cláudia vou dar um 3,5. Gostei muito da tua maquilhagem. Gostei muito da sombra que tu utilizaste. Gostei do blush. Eu acho que poderias, talvez, disfarçar um pouco os borbulhinhos que tem, que estão a aparecer. Mas acho que está bom. São pequenos para melhores. Gostei. Talvez os lábios não é dos tons que gosto mais também. Mas, no geral, está bem. Está ótimo. Portanto, temos de nota. Doutros de 3,5. Olá, Cláudia. Parabéns. Gosto do seu trabalho. Acho que se enquadra noiva. Da minha parte, é pelos vestidos. Por isso, acho que fez uma boa escolha. Combinado o vestido com a maquilhagem. Porque a noiva é mais arrojada. É mais extravagante. Gosta da cor blanche. Gosta da cor de rosa. Por isso, acho que foi muito bem. A única coisa, como os colunos já dizeram, eu não usava o batom. Porque já é muito rosa. Estamos aqui já misturando muito rosinha, um mais neutro. Mas, gostei. Cláudia. Olá. Como foi o dia hoje? Foi muito bom. Como sempre, cada desafio, a gente está sempre melhorando. E espero para o próximo que eu saia melhor ainda. E a sua nova princesa? Adorei mesmo. Uma pele mesmo bonita. Uma noiva bonita. Gostei muito. Feio do brilho nos olhos. Mesmo. Foi mesmo assim. É um tema que tu gostas, as noivas? Gosto. Principalmente o ar romântico. E também pelo estilo da noiva. Eu tentei buscar uma maquilhagem mais arrojada. Sim, porque até era uma noiva, mas tu aproveitaste um bocado os traços dela, que eram tipicamente africanas e usaste também. Justamente. Usei mais, principalmente pelo nosso estilo de temperatura. Exatamente. Mais, com ar mais quente, assim. Pronta para continuar? Pronta para continuar. Então, vamos para a semana. Até para a semana. Obrigada. Olá, Anastácia. Relativamente à tua maquilhagem, eu sinto falta de cor, falta de brilho, falta daquele clique que faz com que a noiva fique deslumbrante e que pareça a pessoa mais bonita da festa, não é? Da festa do casamento. A pele se está bonita. Eu gosto. Gosto da escolha do batom. Mas se calhar teria optado por um olho esfumado, um esfumado castanho, um esfumado preto, que se calhar poderia ser mais forte e há quem acho que não se adequou a uma noiva. Eu acho que se adequou a uma noiva. Mas eu sinto que com este vestido precisava de mais. Precisava de um olho com mais presença, mais escuro, mais marcado. Mas com esta maquilhagem ela nunca iria ficar mal. Portanto, era uma maquilhagem segura. Eu vou dar um 3,5% à Anastácia. Eu achei um pouco a tua maquiagem muito soft para uma noiva. Como disse a minha colega anterior, eu acho que devias-te realçar muito mais ou pôr um pouco de cor, um pouco de blush. É uma noiva, estamos a falar de uma noiva. Está bem, em termos de maquilhagem, mas para uma noiva, que é uma princesa, é o seu dia, eu acho que está muito discreto. Muito mais. Ok? Portanto, a nota que te vou dar são 3,5%. Não estou muito a favor dos cinzentos ou dos muito prateados nos olhos, por causa dos flashes. O dia do casamento, depois do casamento dura o dia todo. A maquilhagem é na hora do almoço, é à tarde, é à noite e por aí depois várias luzes podem não resultar e a noiva também pode ficar ainda mais cinzenta. E mais quando elas têm a pele moreninha, como elas têm, ela é uma noiva linda, acho que precisava mais de realça. Mas ela é linda, por isso também ajuda a maquilhar. Eu dava só 3. Anastácia, então, como correu o dia? Correu bem. Pronto, as notas foram um bocadinho baixinhas, mas já saí para a próxima. Claro, claro. Vamos esforçar mais. É sempre um incentivo. Às vezes o júri até puxa um bocadinho para baixo. Sim, e é bom. Para não ficar bem na zona de conforto. Este desafio, para ti? Gostei hoje da maquilhagem, até gosto deste tipo de maquilhagem mais para a noiva, mais suave, mas gosto deste tipo de maquilhagem. Sim, eu também gostei. Gostei porque acho que é a maquilhagem que as noivas hoje em dia, quando elas vêm à prova, é isto que elas têm em mente. Quando elas vêm à nossa loja, estão a procurar acessórios para o cabelo, estão a combinar como os vestidos. Acho que é a maquilhagem que elas mais querem. Não é que resulte em todos os tipos de pele, mas por acaso não, ela resultou. Acho que os olhos estão muito bonitos, o eyeliner também está, a pele gosto. Acho que conseguiu enquadrar a noiva, o vestido, o penteado, fez assim um pack muito giro. Acho que mesmo conseguiu realizar a noiva para o dia do casamento dela. Noiva gostou? Sim. Sim, de mim vai cinco. Parabéns, gostei muito da tua maquilhagem. Gostei muito das sombras que tu utilizaste, do blush, do batão. Gostei dos retoques que fizeste. Só achei aqui um pequeno pormenor só, que podrias ter feito. Acho que desbater um bocadinho mais para o pescoço, para não se ver só a parte da maquilhagem, mas desbotar um bocadinho para não ver o contraste do tom da cor do pescoço com a maquilhagem. Mas de resto está ótimo. Estás-te parabéns e dou-te quatro e meio. Gosto desta maquilhagem. Acho que está em sintonia com o vestido, com a própria modelo, que eu consegui imaginá-la a casar assim. No entanto, com este estilo de olhos, de maquilhagem de olhos, eu gostava de ter visto uma pele mais luminosa, mais leve, com mais vivacidade. Sinto que ela está muito mate, que podrias ter usado algum iluminador, se calhar uma base mais hidratante. Acho que o resultado teria ficado mais bonito. Mesmo assim, está um ótimo trabalho e vou-te dar quatro e meio. Diana, tudo bem? Olá, tudo bem, sim. Roupou o meio-dia? Correu. O desafio foi, sentiste isto para a altura? Sim, acho que sim. Sim? Senti-me bem. Qual foi a parte que mais te desafiou desta maquilhagem? Se calhar não foi tanto a maquilhagem, mas sim o cabelo. Sim. O cabelo, sim. E no final, aplicar aquela tiara, aquela tinta. Sim, sim, sim. Sim. Essas coisas são muito específicas. Sim, temos que fazer tudo, não só a maquilhagem. Exatamente. E diz-me uma coisa, em relação aos outros desafios, este desafio para ti foi mais complicado de gerir a pele? Não, acho que este desafio estive melhor. Acho que me senti mais confiante. E conto, assim foi boa. Sim, sim. Não é assim, senhora? Então, pronta para continuar? Pronta. E cá estamos para a semana. Até a próxima. Estão lindas as noivas. Excelente trabalho dos nossos concorrentes. Vão à nossa página de Facebook e votem na vossa favorita. Continua a acompanhar-nos. Para a semana voltamos com mais um Mestros de Camari. Tchau. Tchau.